Eu começo esse papo contigo hoje, torcedor colorado, falando novamente sobre Wanderson. Quem acompanha o canal com frequência já viu eu diversas vezes falando sobre como este jogador é perseguido por parte da imprensa gaúcha. Independente se joga bem, independente se os números são bons, ele é sempre alvo de críticas por certa parte da nossa imprensa. E ontem não foi diferente. Ontem após o atacante colorado marcar um dos gols da vitória do Inter sobre o Novo Hamburgo, novamente ele foi, eu pelo menos considero, desrespeitado. E eu sei que eu faço algumas inimizades por aqui no canal quando aponto coisas que eu não acho certas. E acabo rebatendo estas coisas, mesmo que eu tenha que citar nomes de alguns colegas, tenha que falar nominalmente deles. E foi o que aconteceu ontem com o Maurício Saraiva do Grupo RBS. Um dos comentaristas mais reconhecidos da imprensa gaúcha e um profissional que sim, eu respeito. Tem uma história tanto no rádio quanto na televisão. Mas ontem, o que ele falou sobre Wanderson, ao meu ver, foi desrespeitoso. Isto porque o comentarista fez o tradicional mano a mano para o Clássico Grenal. Onde compara jogador por jogador de cada equipe. E ao chegar na comparação entre Wanderson e Gustavo Nunes, jovem talento do Grêmio de 18 anos de idade, ele disse o seguinte. Que daqui a três meses seria Gustavo Nunes, mas agora é Wanderson. E isso, ao meu ver, é um desrespeito, novamente com o atacante do Internacional. Porque isso não é uma análise. Tu não pode chegar e afirmar o seguinte. Sendo comentarista de futebol e pago para analisar futebol. Tu não pode chegar e dizer, olha, daqui a três meses seria o do Grêmio. Mas hoje é o Wanderson. Isso não é analisar futebol. Isso é trabalhar com futurologia. Com uma previsão que não faz sentido nenhum. Embora assim o jogador do nosso rival tenha talento, seja jovem, tenha um enorme potencial de crescimento. Não vai ser em três meses que ele vai superar tudo o que Wanderson vem fazendo nos últimos anos. Nós estamos falando de o atacante, que é um dos cinco maiores artilheiros do Inter na temporada desde 2022. Foi um dos cinco maiores artilheiros em 2022. Foi um dos cinco maiores artilheiros em 2023. Mesmo fazendo uma função diferente desde que o Kudê chegou. Tratando de armar mais o jogo, quebrar as linhas adversárias. E acabar armando a jogada, largando no pé do Enervalência para ele sim ser o marcador. Mesmo assim foi um dos cinco artilheiros. E nesse ano, nesse início de temporada, são oito jogos com três gols e duas assistências. Ou seja, cinco participações diretas em gols em oito jogos neste Campeonato Gaúcho. Neste início de temporada, já é o melhor jogador, o mais regular jogador do Internacional. Que é líder do Campeonato Gaúcho. Do mesmo Internacional, que tem a melhor campanha entre todos os times da Série A, neste momento nos estaduais. E mesmo assim, vem dizer que com certeza daqui a três meses, num curto prazo, Gustavo Nunes, que recém está saindo das fraldas. Que recém está começando sua trajetória profissional. Que com certeza daqui a três meses, ele vai ser melhor do que o Wanderson. É novamente um desrespeito com o jogador. E me desculpa, um desrespeito com a função de comentarista de futebol. Porque isso não é analisar futebol. Isto é trabalhar com uma possível previsão do futuro. Ou seja, algo que nem sabe se vai acontecer. E pela lógica, não vai. A não ser que Gustavo Nunes seja um Ronaldinho Gaúcho, o que não é. Um fenômeno, o que não é. Não tem como ele ser melhor do que o Wanderson já daqui a três meses. Só que sempre o atacante colorado, independente dos números, independente das participações em gols, independente da sua importância no esquema tático do Internacional e a sua importância no ataque do Internacional, ele está sempre sendo subestimado por parte da imprensa gaúcha. Eu respeito as opiniões, mas opinião é diferente de desrespeito. Ao meu ver, isto é desrespeitar o futebol do jogador, desrespeitar a qualidade do jogador, desrespeitar tudo o que o jogador vem fazendo. Assim como os colegas dão as opiniões deles, e tudo bem, eu estou aqui para dar a minha. Maurício Saraiva, repito, um profissional que eu respeito, que acho que tem uma trajetória muito bacana e que parece ser um cara muito bacana, embora não conheça pessoalmente, ao meu ver, errou muito. Repito, estas opiniões contradizem os números. Os números não mentem. As atuações não mentem. Wanderson hoje é um dos principais atacantes, não só do Internacional. Para a função que ele faz hoje, um dos principais atacantes, nesta função, do futebol brasileiro. E antes, a gente seguir um recado muito rápido para ti, torcedor colorado. Está vendo essa camisa aqui? Linda, né? Para mim, uma das mais bonitas da história do Inter. Pois é, chegou hoje lá da Fanáticos Retro. Eles têm diversas camisas antigas, não só do Internacional, mas de diversos clubes do futebol brasileiro e também do futebol internacional. Eu estou deixando o link no comentário fixado desse vídeo, para que tu conheça a loja deles e, quem sabe, encontre lá aquela camisa do Inter antiga que tu sempre quis. O link do Fanáticos Retro está aqui no comentário fixado desse vídeo. E agora vamos falar sobre o Clássico Grenal do próximo domingo. Isso porque o Inter pode ter uma importante novidade neste Clássico. Eu estou falando do retorno de Rocher. Rocher que ainda não estreou nesta temporada, que ninguém esperava que ele ainda estivesse lesionado. Bom, após a vitória do Inter contra o Novo Hamburgo, o Cudê foi questionado se Rocher pode atuar no Clássico Grenal. E ele disse que não tem como afirmar quando o jogador estará 100%. Que o clube não pode adiantar o processo de recuperação, como fez no ano passado. Todo mundo lembra de Rocher jogando Grenal machucado, tanto que levou aqueles gols do Soares, que geralmente poderia defender. Então agora o Inter não quer adiantar o processo. Então tu deve estar te perguntando, bom, diante dessa declaração do Cudê, por que que o Rocher pode ser novidade? Isso porque o treinador do Inter complementou que a situação vai ser analisada durante esta semana. Rocher passará por testes físicos para ver se terá condição de atuar no Clássico Grenal. Então sim, Rocher pode ser novidade no Clássico do próximo domingo. Passará por testes físicos para saber como está se sentindo, para ver como está a lesão e se estiver se sentindo bem, vai para o jogo. Há uma desconfiança ainda muito grande por parte dos torcedores colorados em relação ao Antony. Então acredito também que diante disso o Inter está então analisando esta situação. Repito, Rocher pode ir para o Clássico Grenal. No final desta semana, passará por testes e se estiver se sentindo bem, se for liberado pelo Departamento Médico do Internacional, vai para o jogo. E eu encerro esse vídeo falando contigo sobre Depena. Como eu falei no final do ano passado, Nico Hernandes e Depena estavam na lista de, entre aspas, dispensa do Internacional. Afinal, devido ao alto número de estrangeiros, o Inter precisa abrir espaço. Ainda mais que Borré está chegando. Hoje o Inter tem oito estrangeiros no elenco, sendo que só pode sete por partida. E ainda tem Borré para chegar, ou seja, o Inter terá nove. E agora o Vasco da Gama tem novamente interesse em contar com o jogador do Internacional. Por que novamente? Porque Depena já esteve na mira da equipe carioca em 2022, antes de vir para o Internacional. Mas acabou optando por vir para cá, por vestir a camisa colorada. Agora, novamente, o Vasco tem interesse no meio campista. O Vasco quer contar com o atleta já nesta janela de transferências. Ou seja, até o dia 7 de março. É um jogador muito bem visto por lá, muito bem quisto por lá. E que já tem aprovação, inclusive, da SAF do Vasco da Gama. Mas, até o momento, embora a equipe carioca tenha interesse, ainda não fez uma proposta oficial. Pelo lado do Internacional, o Inter não pretende fazer força para manter Depena. Pois, como já falei, ele já fazia parte desta, entre aspas, lista de dispensáveis do Internacional no final do ano passado. Ganhou algumas oportunidades neste início de ano, mas com certeza não será titular. Um negócio bom para todos os lados. O Vasco, que quer o jogador. O Inter, que precisa liberar espaço neste número de estrangeiros elevado que tem hoje. E o jogador, que lá talvez possa ser titular. Então, o Vasco da Gama, novamente, tem interesse em contar com Depena. Embora ainda não tenha feito uma proposta oficial, irá fazer nos próximos dias. O destino do meio campista do Internacional, que tem contrato com o Colorado somente até o final deste ano, pode ser o Rio de Janeiro. E antes da gente encerrar esse papo, eu te convido a comentar por aqui. O que tu acha dos comentários em relação a Wanderson por parte da imprensa gaúcha? Comenta por aqui para a gente trocar aquela ideia. E o Inter tem que forçar, talvez, um retorno emergencial de Rocher para o Clássico Grenal ou o Antônio da Conta? E sempre muito importante, se tu ainda não é inscrito no canal, gostou do vídeo, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!